Olá, minha inscritiva, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu quero falar para vocês de um projeto novo aqui, para mim, para o canal, para todo mundo. Então, eu quero criar, vou criar um app de produtividade. A princípio esse app vai ser um app pessoal, eu vou criar ele para mim, mas quem sabe, se tudo der certo, se eu conseguir o conhecimento, a coisa toda, eu posso disponibilizar ele para vocês. Mas, por enquanto, ele é um projeto para melhorar o meu sistema. E aí, deixa eu dizer primeiro de tudo por que eu decidi fazer esse projeto, para vocês ficarem cientes. Como vocês sabem, meu sistema atual está dentro do Notion, é um sistema de produtividade gamificada. Logo de cara, não estou abandonando o Notion. O Notion vai continuar sendo usado para um monte de coisa na minha vida, eu continuo usando o Notion, mesmo quando estiver usando esse aplicativo. Pelo menos, por agora, não tenho intenção de deixar o Notion. Por que eu quero transferir o meu sistema de produtividade para um aplicativo dedicado, criado por mim? A coisa que eu mais gosto do Notion, e que eu já falei para vocês diversas vezes, toda vez que eu faço um vídeo mostrando um dos meus templates, disponibilizando ele para vocês, é que eu gosto da personalização que o Notion me deixa fazer. Então, eu não vou lá fora e pego uma aplicação que já existe, que, às vezes, não tem um dos detalhezinhos que eu quero nessa aplicação. E o Notion deixa eu criar as tabelas, as visualizações, tudo certinho, do jeito que eu quiser. Porém, um outro problema que a gente também discutiu, e aí vai ter playlist linkada aqui embaixo, vai ter card aparecendo com os vídeos que eu acabar citando aqui no vídeo, tá? Inclusive, os templates estão na descrição, vai baixar para você gostar. Embora essa customização toda que eu possa fazer dentro do Notion, a gente já discutiu aqui, tem vídeo disso, de que ele começa a ficar um pouco lento, e aí eu expliquei para vocês, quando a gente começa a criar sistemas extremamente complexos ou colocar muitos, muitos dados dentro do Notion, ele começa a demorar um pouquinho para rodar, porque ele está carregando todos aqueles dados que a gente tem. E aí eu dei alternativas para a gente deixar ele mais rápido, e essas alternativas eu estou usando e elas funcionam muito bem, então tem vários templates em que eu estou usando essas alternativas e que estão servindo para mim. Só que no template gamificado, para ter o meu dashboard gamificado, que é a coisa que eu gosto, que é o que me motiva a estar voltando e usando o sistema produtivo, ele tem que carregar muitos dados, não precisa carregar todos os dados, mas ele precisa carregar muitos dados. E com o meu estilo extremamente criativo, querendo incrementar cada vez mais o meu sistema adicional, algumas funcionalidades para deixar ele mais gamificado, mais divertido, estava começando a ficar um pouquinho difícil para mim. E eu estava sentindo também falta de uma experiência no celular, no on the go, no mobile, para sentir, tipo, estou realmente jogando um jogo, está realmente sendo divertido, não está sendo mais uma, somente, uma obrigação. E aí que surgiu a minha ideia de fazer esse aplicativo, por que não, né? E também, eu, alguns de vocês podem não saber, mas eu fiz uma graduação em engenharia, e durante toda a minha graduação eu trabalhei com programação científica. Não sou desenvolvedora, nunca desenvolvi um software completo, nunca desenvolvi um jogo, mas eu sei os caminhos, eu tenho noção do processo, eu estudei isso, então eu acho que vai ser relativamente viável eu conseguir fazer isso. Não vai ser relativamente fácil, principalmente no que diz respeito a, possivelmente, disponibilizar para vocês, eu vou precisar, né, dar uma estuda melhor, ver o que é que faz, mas eu estou empolgada, estou muito empolgada por esse projeto. E aí, no restante desse vídeo, eu quero mostrar para vocês o que acontece. Então, durante esse meio de desenvolvimento, eu vou filmar uns pedaços, ou então voltar aqui e conversar um pouquinho para vocês, para mostrar como é que eu desenvolvi as outras atletas. Então, nos próximos dias, eu vou começar a gravar e mostro para vocês. Vamos lá? Então, a primeira coisa que eu acho que eu quero fazer é colocar no papel quais são os elementos, os principais elementos que eu já uso em gamificação, o que eu quero que tenha nesse aplicativo. Então, fazer um brainstorming aqui. Ok, o último update desse primeiro episódio, a parte de ideação do aplicativo, é que eu, depois daquele brainstorming que eu mostrei um pouquinho aqui, agora, antes do vídeo, não sei como é que eu vou fazer a ordem de edição desse vídeo, mas depois daquilo, eu fiz os wireframes. E o que é que são wireframes? Wireframes é basicamente um desenho, um rabisco, sabe? De como seriam as telas de um aplicativo. Então, eu defini, baseado naquele brainstorming, quais eram as telas principais que eu teria. E eu defini entre cinco telas. Eu vou ter uma tela com o leaderboard, que é a tela do jogador, né? Vai ter o nível, a quantidade de recompensas, as stats e tudo mais. Uma tela para os quests, que são projetos ou grandes objetivos, né? Coisas que vão ter várias atividades aliadas a elas. Você tem que atingir aquele objetivo final ou completar aquele projeto. As tarefas, que podem tanto vir desses objetivos, então são tarefas aliadas a um objetivo final, ou só tarefas que precisam ser feitas, tipo, sei lá, arrumar casa, fazer as compras do mês, sabe? Não tem um objetivo aliado a elas, mas são tarefas que precisam ser feitas. A próxima tela é a tela de dailies, diário, que é basicamente para hábitos, planejamento alimentar, ou qualquer coisa diária que eu decida ir incluindo, né? Ainda não defini se vai ter, tudo que vai ter lá. Eu sei que vai ter, com certeza, hábitos. E a última telinha é a de mundo, ou explorar, onde eu vou ter os mapas, que são as áreas da vida, então eu posso ter anotações específicas lá. a loja do jogo, né? Que é, tipo assim, você vai comprar com o dinheiro, tem os pontos que você vai ganhando do jogo, você pode comprar alguns itens para te ajudar, ou para te recompensar, umas pequenas recompensas. E são essas cinco telas principais, e tem outras telas também que eu defini, como formulários para inserir item, para inserir tarefa, para essas coisas, mas essas cinco telas serão as principais, é basicamente o menuzinho que vai ter embaixo no aplicativo, e eu vou mostrar aqui para vocês a imagem de algumas dessas telas que eu desenhei. Mais telas, com certeza, vão surgir ao longo da ideação, da construção do aplicativo, com certeza, com certeza, sempre acontece, mas fazer esse wireframe, fazer o bendstorm, depois fazer o wireframe, é uma excelente, excelente forma de você ter um ponto de partida, você não ficar perdido, tipo, o que eu faço primeiro? Você tem aquele ponto de partida, e aí vão surgindo as ideias. Opa, preciso de um botão aqui, preciso de uma outra tela para fazer essa função, preciso, enfim, desse menu e por aí vai. Mas aí, esses que estão aparecendo aí para vocês são as telinhas iniciais, e aí, nesses meus rabiscos, eu também fiz algumas listas, né, do que eu quero incluir em cada uma dessas telas e formulários, e às vezes até uma, algumas pequenas descrições, dizendo o que é que, o que é que ele vai fazer, se aquilo pode aparecer, se aquilo vai estar escondido ou não, e por aí vai. E outra coisa também é que, isso aqui é só planejamento, não vai ficar exatamente igual a isso, né, provavelmente eu vou começar a construir, perceber que, não, não quero ter esse item, eu quero ter esse outro item aqui. Mas aí, a gente vai ver nos próximos episódios, tá? Então, esse primeiro episódio era para eu mostrar isso para vocês, a ideação, né, como é que esse negócio está saindo, o torode da ESC, sair aqui de dentro, e nos próximos episódios, eu acho que no próximo episódio a gente vai ver qual a linguagem que eu vou escrever isso, ou qual o sistema, ou qual a plataforma que eu vou usar, por que que eu vou usar essa plataforma, eu mais ou menos já tenho ideia, mas eu tô, tô não pesquisada. E aí, eu falo para vocês como está o desenvolvimento das coisas, aguardem episódio 2. Vejo vocês no próximo vídeo, tchau.